Hoje ainda recordo aquele dia Eu trazi o céu no coração Se era primavera não me lembro Só recordo o amor que nos uniu O tempo que passou não conseguiu matar O amor que eu insisto em recordar Eu sei que não morreu o que você e eu Num sonho bom deixamos florescer Tanto amor perdido no momento Que meu coração compreendeu E o adeus chegou como um lamento De repente o céu escureceu O tempo que passou não conseguiu matar O amor que eu insisto em recordar Eu sei que não morreu o que você e eu Num sonho bom deixamos florescer Hoje que o inverno está comigo Triste inferno da recordação Deixe esta saudade como abrigo Vivo dentro do meu coração O tempo que passou não conseguiu matar O amor que eu insisto em recordar Eu sei que não morreu o que você e eu Num sonho bom deixamos florescer Hoje que a distância nos separa E que tanto tempo já passou Quem me olha triste só repara Que o amor em mim não se acabou O amor que eu insisto em recordar O amor que eu insisto em recordar Eu sei que não morreu o que você e eu Num sonho bom deixamos florescer Lá, 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 lá Eu sei que não morreu o que você e eu Num sonho bom deixamos florescer Lá, 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 Preciso agradecer a vida por te conhecer Lembrar do seu sorriso a cada amanhecer Sentir o seu perfume na força do vento Está certo que eu menti pro coração quando tentei esconder Que estrela do meu brilho sempre foi você E a força desse amor mudou meu sentimento Se os sonhos são mistérios desse mundo eu não quero entender Lembranças do passado só nos fez sofrer Perturba o nosso sono, trazem a solidão E agora que eu descanso nos seus braços não quero acordar Por mim eu nem queria ver o sol raiar Só quero estar no tom do seu coração E agora vem, esqueça o tempo em que morou com a solidão Você precisa acreditar no coração Eu te garanto que ele sabe que eu te amo E agora vem, traga seu beijo pra gostar dessa paixão A nossa história está no fim dessa canção E o seu destino é do meu lado me amando E agora vem, esqueça o tempo em que morou com a solidão Se os sonhos são mistérios desse mundo Se os sonhos são mistérios desse mundo eu não quero entender Lembranças do passado só nos fez sofrer Perturba o nosso sono, trazem a solidão E agora que eu descanso nos seus braços não quero acordar Por mim eu nem queria ver o sol raiar Só quero estar no trono do seu coração E agora vem, esqueça o tempo em que morou com a solidão Você precisa acreditar no coração Eu te garanto que ele sabe que eu te amo E agora vem, traga seu beijo pra gostar dessa paixão A nossa história está no fim dessa canção E o seu destino é do meu lado me amando E agora vem, esqueça o tempo em que morou com a solidão Você precisa acreditar no coração Eu te garanto que ele sabe que eu te amo E agora vem, traga seu beijo pra gostar dessa paixão A minha história está no fim dessa canção E o meu destino é do seu lado Te amo Se você tem intenção de entrar na minha vida Saiba que minha paixão está machucada ainda Um romance acabado sem nenhuma explicação Ainda não abri o espaço dentro do meu coração Se o brilho em meu olhar Ofuscar quando te olho Antes que eu venha chorar Me arraste pro teu colo Se a saudade me abraçar Não abra mão dos teus desejos Afogando minha mágoa com teus beijos Assim talvez me acorde pra viver Quem sabe será você O meu amor de verdade Aos poucos você pode convencer O meu coração abrir O meu coração abrir As portas pra felicidade Sou fera ferida Perdida na vida Me achei em você Sem minha saída Ele foi bandido E me fez sofrer Se o brilho em meu olhar Ofuscar quando te olho Antes que eu venha chorar Antes que eu venha chorar Me arraste pro teu colo Se a saudade me abraçar Não abra mão dos teus desejos Afogando minha mágoa com teus beijos Assim talvez me acorde pra viver Quem sabe será você O meu amor de verdade Aos poucos você pode convencer O meu coração abrir As portas pra felicidade Sou fera ferida Perdida na vida Me achei em você Você é minha saída Você é minha saída Ele foi bandido Ele foi bandido E me fez sofrer Sou fera ferida Perdida na vida Você é minha saída E me fez sofrer Você é minha saída A noite se esvazia Só recordação Quarto balançado Roupa pelo chão E eu feliz porque você fez amor comigo Saio pro trabalho Louco pra voltar Hora do almoço É só pra te ligar Desenho no computador Seu rosto Seu sorriso Fico rabiscando o tempo E a hora nada de passar Uma pausa Uma pausa pro café da tarde De novo te lido Você diz que me deseja E sabe esperar Essa noite amor Vai ser pouco pra gente se amar Somos um casal de nota mil Coisa que até hoje ninguém viu no mundo O nosso amor é fogo É invejado Todo dia estamos enamorados A gente nem sequer desluta por um segundo O nosso amor é fogo É invejado Todo dia estamos enamorados A gente nem sequer desluta por um segundo Fico rabiscando o tempo E a hora nada de passar Uma pausa pro café da tarde De novo te lido Você diz que me deseja E sabe esperar Essa noite amor Vai ser pouco pra gente se amar Somos um casal de nota mil Coisa que até hoje ninguém viu no mundo O nosso amor é fogo É invejado Todo dia estamos enamorados A gente nem sequer desluta por um segundo A gente nem sequer desluta por um segundo Somos um casal de nota mil Coisa que até hoje ninguém viu no mundo O nosso amor é fogo É invejado Todo dia estamos enamorados Todo dia estamos enamorados A gente nem sequer desluta por um segundo O nosso amor é fogo É invejado Todo dia estamos enamorados A gente nem sequer desluta por um segundo Um Baue, 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 Um Sabe, o que é que vou dizer aos meus amigos Quando souberem que já não está comigo E aquele grande amor ficou só na ilusão Sabe, a minha vida era um lindo paraíso E no momento tudo que eu mais preciso É ter você e dar um fim na solidão Porque te amo E não é por acaso que um amor assim Tão cheio de ternura tenha esse fim Não posso acreditar que aconteceu pra mim Agora, por favor, me deixe pelo menos os seus beijos ter Um pouco de carinho devo merecer Perdendo o seu amor eu posso até morrer Sabe, o que é que vou dizer aos meus amigos Quando souberem que já não está comigo E aquele grande amor ficou só na ilusão Sabe, a minha vida era um lindo paraíso E no momento tudo que eu mais preciso É ter você e dar um fim na solidão Porque te amo E não é por acaso que um amor assim Tão cheio de ternura tenha esse fim Não posso acreditar que aconteceu pra mim Agora, por favor, me deixe pelo menos os seus beijos ter Um pouco de carinho devo merecer Perdendo o seu amor eu posso até morrer Por favor, me deixe pelo menos os seus beijos ter Por favor, me deixe pelo menos os seus beijos ter Eu estou consciente que você não me quer mais Sei que agora é outro Que você quer do seu lado Que eu sou o passado Que eu aqui não é legal Olha que às vezes sinto raiva até de mim Por saber de tudo e não conseguir fugir Que não adianta me humilhar, me pôr ao chão Vai falar que não me quer no seu coração Tente falar com ele Tente o convencer Tente fazer com que ele esqueça você Porque eu já tentei de tudo Até odiar você Quem sabe você Quem sabe você se arrependa ao meu sofrer Olha que às vezes sinto raiva até de mim Por saber de tudo Por saber de tudo e não conseguir fugir E não adianta me humilhar, me pôr ao chão Vai falar Vai falar que não me quer no seu coração Tente falar com ele Tente falar com ele Tente o convencer Tente fazer com que ele esqueça você Porque eu já tentei de tudo Até odiar você Quem sabe você Quem sabe você se arrependa ao meu sofrer Tente falar com ele Tente falar com ele Tente o convencer Tente fazer com que ele esqueça você Tente fazer com quem sabe Porque eu já tentei de tudo Tente quer wir no seu coração Tente fazer com que ele esqueça você Tente falar com ele Tente fazer com que ele esqueça você E se eu não me perdi, foi a bela de amor Todo amor tem um mistério E uma história pra contar Todo amor tem um segredo E a gente tem que respeitar Nada acontece por acaso Tudo tem o seu porquê Não tenho culpa se o destino Está unindo eu e você A gente nunca forçou a barra Aconteceu tão natural Nosso amor se fez sozinho Sem promessas de carinho Nosso amor é amor natural Deixa, deixa que falem a vontade Quem fala não conhece a verdade Não sabe a força do nosso prazer Bobagem, se preocuparem da explicação Sempre em nós tá rolando paixão Deixa o amor e a emoção explodir pra valer A gente nunca forçou a barra Aconteceu tão natural A gente nunca forçou a barra Aconteceu tão natural Sem promessas de carinho Sem promessas de carinho Nosso amor é amor natural Deixa, deixa que falem a vontade Quem fala não conhece a verdade Não sabe a força do nosso prazer Bobagem, se preocuparem da explicação Bobagem, se preocuparem da explicação Sempre em nós tá rolando paixão Deixa o amor e a emoção explodir pra valer Deixa, deixa que falem a vontade Quem fala não conhece a verdade Não sabe a força do nosso prazer Bobagem, se preocuparem da explicação Bobagem, se preocuparem da explicação Sempre em nós tá rolando paixão Deixa o amor e a emoção explodir pra valer Deixa, deixa que falem a vontade Quem fala não conhece a verdade Não sabe a vontade Quem fala não conhece a verdade Bobagem, se preocuparem da explicação Bobagem, se preocuparem da explicação Sempre em nós tá rolando paixão Deixa o amor e a emoção explodir pra valer Somos duas pioneiras Que chegamos de viagem Quando o sol bom, sol brilhante Numa tarde de estiagem Muito amor e poesia Nós trouxemos na bagagem E através desta canção Que é o nosso grito de chão Transmitir nossa mensagem Nós trouxemos no planal A chorar da cachoeira A orgulha sentimental Da bombinha mensageira Somos as últimas chegando Para sermos as primeiras E ao Brasil oferecemos Nossas coisas pioneiras Nós trouxemos flor do campo E a poeira dos caminhos Nossa fé nos deu coragem Pra viver longe do ninho E a esperança nos deu asas Como deu aos passarinhos Hoje aos ares de outras vagas Qual a mãe que o filho afaga Com ternura e com carinho Com ternura e com carinho Nós trouxemos no planal A chorar da cachoeira A orgulha sentimental Da bombinha mensageira Somos as últimas chegando Para sermos as primeiras E ao Brasil oferecermos Nossas vozes pioneiras Nosso amor foi assim Uma história sem fim Sem motivo ou razão Sem motivo ou razão Restou a sol e não Eu queria saber Como fui te perder Hoje me encontro sozinho Sem ter seus carinhos Me falta você Você foi tudo pra mim Já não consigo entender Pois outra em seu lugar Não consegui te esquecer Quem já sofreu por amor Entende de sol e não Onde o amor acontece A paixão permanece dentro do coração A paixão permanece dentro do coração Eu queria saber Como fui te perder Hoje me encontro sozinho Hoje me encontro sozinho Sem ter seus carinhos Me falta você Me falta você Você foi tudo pra mim Você foi tudo pra mim Já não consigo entender Pois outra em seu lugar Pois outra em seu lugar Não consegui te esquecer Pois outra em seu lugar Não consegui te esquecer A paixão permanece dentro do coração Onde o amor acontece A paixão permanece dentro do coração Você é o amor acontece A paixão permanece dentro do coração Onde o amor acontece A paixão permanece dentro do coração Quando você de coração lembrar de mim Pode apostar que eu também não esqueci Daquele amor, do sonho que a gente viveu Onde tudo era felicidade e hoje só ficou essa saudade De você e eu, você e eu Quando o vento te tocar, lembrar que eu te abraço na imaginação Ouvi o descompasso do meu coração, senti o meu desejo Quando a chuva te molhar, lembrar que eu te vejo no meu pensamento Eu queria te encontrar, faz tempo que eu não te vejo Depois de você, eu não consegui amar alguém Depois desse amor, eu não me entreguei a mais ninguém Depois de nós dois, que foi sempre tudo que eu quis Decidi ficar aqui sozinho, esperando pelo seu carinho Pra ser feliz Pra ser feliz Quando o vento te tocar, lembrar que eu te abraço na imaginação Ouvi o descompasso do meu coração, ouvi o descompasso do meu coração Sente o meu desejo Quando o vento te abraço na imaginação, ouvi o descompasso do meu coração Quando a chuva te molhar, lembrar que eu te vejo no meu pensamento Eu queria te encontrar, faz tempo que eu não te vejo Depois de você, eu não consegui amar alguém Depois desse amor, eu não me entreguei a mais ninguém Depois de nós dois, que foi sempre tudo que eu quis Decidi ficar aqui sozinho, esperando pelo seu carinho Pra ser feliz Pra ser feliz